Agora queria que me ajudassem com o nome de animais em Sandinés. Vamos começar pelos insectos. As agalhas, as mosquias. As agalhas, as insectos. Mosquitos, mosquitos. Os tabanos. Os tabanos e uma mosca grande que se dê uma pechada numa pessoa bota sangue. E bota sangue e faz bolha. Agora só as bolhas e as burras, estes tabanos, que os fazem botar sangue. Antigamente as burras na chegada e agora este tempo andavam, que eles chamavam, numa sulfineira. Que se fazia de uma saca. E agora... Antes eram os burras, agora somos nós. E então me fiz-se aquela assim no nariz, ou para arriba. Estavas com um baralho sobre a cabeça. Para as moscas não ficaram. Porque depois fazia assim e a gente caiu-lha. Às vezes... E um distraído na burra. Cuidado. E quando os percatava a burra, pedia-se... Que ia. Dava-lha mosca. Dava-lha mosca. E na chegada também éramos atingidos muito por as vísperas. As vísperas malas, havíamos para eles no truio. E então quando a gente chegava a borda deles, se levantavam. Arrodeavam-se a um que mamava. Davam cada piada. E foi bem mal, é? Anchava, anchava, anchava os braços. Eu tinha medo, elas... Agora bichos. Bichos caem baixo. E os bichos nas patatas. Há duas qualidades. Há os carabéis que cagam as pinte, e após nascem outros que comam as patateiras. Agarras nas patatas, Carlos. Tui gos agarras nas patatas. Ací t'hi ha uit nas patatas pontes. Agora cames as patateiras que coba. É verdade. Agarras as patateiras. E as patateiras tamé. E as patateiras tamé. E o incerto que faz la mil? Com? A mil, as ovelhas, as avelles. Ah, a les vísperes, a les avelles... A les mosques, a aquelles... O mil, o mil, só as avelles. Ah, o mil só das avelles. E outro, hai outro que brilha á la noite. Ah, les pastores, les pastores. Pá, entes vezes eu ia estar mutilhas num catinho ricos. E de noite, quando a gente, de atrás a gente dormia muito por fora. Na chegada, íbamos a dormir aos terrenos para chegar até tarde e ia precisar cedo a chegarem. E então, a noite, botam a luz rica, que eles chamávamos les pastores. Perciam os seus ocres a dar luz. Exato. E hai outro que parece um helicóptero, que anda em Ribeiros. La Joanunha. La Joanunha. La Joanunha. Não, mas a Joanunha... La Joanunha não é vermelha, com pontinhos negros? No, e verde. E verde, a que nós chamávamos la Joanunha, que anda em Ribeiros. E é vermelha. A mais qual? Aqui são... Aqui são... Sim, são... Sim, sim. Está bom. São as libelinhas. São as libelinhas. Pois. E são joaninhas aqui. A Joanunha é pequenina, a conta dedos, que chamávamos-lhe conta dedos. Ah, pois. E vermelha, pequenina, com as pintinhas bolinhas nas asas. Vermelhas. Negras. E ele tem as pintinhas negras. E ali pequenina. E lhe conta os dedos. Chamávamos Joaninha, conta, conta. Nós... Joaninha boa, boa. Mas agora lhe outras chamam-se libelinhas, que andam na água, com aquelas asas. A Ribeiro de Logue. E é assim que parece um helicóptero. Sim, sim. E aquele que salta, aquele campo. Os certealhos. Os certealhos. E eu me tenho onde tem um alho e hoje. Ai, muita qualidade tem de certealhos. E aquele que vai... E ai, les chicharras. Les chicharras que cantam muito. Sim. Na escada. E aquele que vai aos perros. Que é os perros... As caraças? São as caraças. E aí outro. As caraças e... Até qual são mais os perros? Que salta. Ai, ai, os piolhos. Os piolhos somos nós. Sim. Os piolhos somos nós, quanta pena. Como são os perros? Sánchez. A Sánchez é como... A Sánchez e a Carraça. A Carraça. O Carraça ou Sánchez. O Sánchez. É que se agarra as perros. Mas é outra espécie. É outra espécie. Salta muito. Está bem feio. Estou com a minha espécie. Tu és engrave de pulga. A pulga. A pulga. Não sabe. Como se chama esse que salta muito? A pulga. A pulga. São as pulgas, mas esses são da cama. São pulgas também. São as pulgas. São as pulgas. Saltam. As pulgas saltam. As pulgas saltam. São pequeninas. as pulgas saltam. A pulgas saltam. Comprida. Com as patas muito delgadicas. Muito finas. Uma Teresa. Nós chamámos-la aqui uma Teresa. Eu quero saber esses nomes. E reptiles? Reptiles que há por aqui. Reptiles que há por aqui. Reptiles. 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 Ou sapos. Sapos. Ou sapos. Ou clubres. Que esti. Es da vius mal com o bugue. E o engajan. Num banheiro. Aí depois tem um andito. Tem clubres. E depois tem uns... Os lagartos. Os lagartos. Os lagartos. Tio. Tem aqueles biches. Sem patas. Ou como chamam. Daqueles contribuíques. Salamanquesas. Chamam elas salamanquesas. Da os saltarrostos, que sai onde mont agora no... Está... Aqueles ca nos tanques, nos tanques, aquelles salamanquesas. I aquelles verdes, os verdes... Saltarrostos? Escolteu un tema de saltarrostos. Aquelles verdes, que xeu verdes, verdes, no xeu saltarrostos. Xeu com arras, xeu d'acord, ací verdes. Ixs no me lembro agora o nom deles. Ranes, como se diz aqui? Ranes. Ranes. La cría de la rana. La cría. La cría. Ixs no sé. Ixs no sé. Ixs no sé. A cría no sé. Nós já soubemos a razoito. Rana grande e raneu. Que ia ser uma cabeça com uma cauda. O sapo, não. Não. O sapo ia... La ranilha. Há ranilhas que xão verdes, pequeninas. Mais pequeninas. E há la rana que se come. Antes de se transformar em rana. Há la rana que se come. Eu sigo a cabeça. São os peixes cabeçudos. É. Até quando as peixes... Ah! Cabo na lagona. As lagonas faz peixes cabeçudos. A puni que se forma lá ranas. Exato. São os peixes cabeçudos. Têm la cabeça grande e rabites a parar atrás. É. Mas quando hai... O sacro joga... Antes havia muita... Muito rica. Porque havia muita lagona. Agora não há. E as clubes venenosas? Como se chamam aqui? Oh! Serpintos, não. Serpintos. Serpintos. E a qualidade da clube? Uma boa maneira, outra de outra. E eu... Eixa qualidade que me conheço. Tengo humilde com pela. Nes clubes. Ai, muita qualidade de clube. Também. Si, mas a la maior parte não faça mal. Essa venenosa, não sei comigo. Ah, bem, não faça mal. E hai um bicho que anda nas paredes. Normalmente quando está humildado... São as lagartixas. Si, tamén. As lagartixas. E as salta rosa que anda nas paredes. Esta é tipo uma... Uma lagartixa. Não. A un que es come, a un igual es come isto. Tem uma caça, uma concha... Isso sim, as lesnes. As lesnes. Os caracol. Os caracol da lesma. Es come. Esse, esse. O lesma e o outro... Caracol. Nós chamámos-lo lesma. Estamos tudo naquele caracol. Estamos tudo naquele caracol. Estamos tudo naquele caramó... Caracol. Muitos andam cansados para comer. Pois sim. Os caracol. Os caracol. Caracol ou lesma? Os caracol. E o plural de caracol? Como é? O plural? Não sei. O plural dele, não sei. Os caracol, as lesmas. Andam cansados muito andam no outro... Como um caracol... E como... Des... Como um caracol. Comi um caracol. Comi cinco... Caracols. É isso. É isso que queriam. O caracol? Que é isso que queriam. O caracol? Que é isso que queriam? O caracol... São caracol e são caracol. E que não é de emesco? É isso que eu sei. No sei, é? Ai... Está bem esta. Ai, muita qual é isso. E... E pássaros, que pássaros são? Oooooooo... Pássaros. Pássaros. Oh, pássaros. Os pais valos cada vez que não... A la guarda no goza, são os pássaros que comen todo. Os pássaros que comen todo. Pássaros. Ai, é isso. Ah, pois as pegas, as pegas, os torneios, as milras. Eu, paixas, não... Até nunca caceste muitos. O rabo russo. Mas os patoixos, os patoixas... É de muita qualidade. Eu, garota, armava larreteiras... Quantos caçava as paixas, cada um dizia o nome. Às vezes fazia o rosário deles e trafia-os aqui. Então que coisos te assustou, não é, minha? Ah, mas isto foi logo livre. Não é livre tão grande. Não é livre tão grande. Tão grande, xai, olha que grande. É uma caceteira. Está abrigada a cipas. Como estão aquelas paixas que vêm na pormavera? Ah, são as atorilhas. Atorilhas. E a casa das paixas, onde ponham os ovos? Os ninhos. As casas são os ninhos. Os ninhos. E pela cigunha. E está... Aqui no rio, há algum pássaro assim. Ah, falta ele. Ah, falta ele. Ah, falta ele para o rio. Ah, falta ele para o rio. Ai, 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 ai. Os corvos. Os corvos. Quando vêm algo morto, algum apanhá-lo. Chama os guabilãs. Há muita qualidade de pássaros. É um animal. Não é um pássaro, mas tem alas também. Tem assas. E anda da noite, normalmente. Ou seja... Os morcegos. Os morcegos. Os morcegos. Os morcegos... Os morcegos são todos os morcinhos. Os morcegos são todos os morcegos. O morcego é outra coisa. E que animal é assim que ataca? Os galinieros e essas coisas? Os ovos. Os ovos e os ovos. E os cabras, agora aqui há ovos, cabras bravas, os cabras, os cabras e os ovos. E as pegas e os torneios.